A estrada da Guilhermina é aqui, onde que é o ponto de ônibus? Ah, aqui, calçadista, taxamina, Oi, você que é a Ana, você que pediu mototáxi? Oi, é você? É, sou eu, por quê? Não, não é, eu que sou o Marquinhos, entendeu? Tem que ter foto, né, e a moto também. Por quê? Não tá acostumada, cara? Não, não estrava uma Ronit, né, acho que uma moto mais... Mas você tem medo? Olha, eu costumo ter um pouco de medo, mas consigo agora, sei lá. Tá, bom, sobe aí, eu vou devagar, se eu estiver correndo, você vai me dando uns cutucão aqui na costela. Faz igual a minha mãe quando eu tô levando ela. Ah, é? Ah, uma coisa, né, qual que é o seu destino mesmo? Eu vou no shopping. No shopping? É. Tá. No shopping daqui da Praia Grande mesmo? E esse pode me deixar ali bem na entrada mesmo. Na entrada? Tá. Olha aí, rapaziada, a mina ficou impressionada na moto, hein, mano. E falou que é diferente. Ixi Maria. Família, eu percebi o interesse aí da minazinha, tá ligado? Já que nós estamos resolvendo fazer um vídeo bolado, que tal a gente tentar alguma coisa aqui, né? Vou dar uma paradinha. Se liga só que eu vou aprontar, família. Se liga só que eu vou aprontar. Calma aí. Você falou que tá indo no shopping, né? É. Então, me diz uma coisa, será que a gente não poderia, sei lá, sair, dar uma voltinha pra tomar um sorvete, bater um papo? Nossa. Olha, eu gostaria muito, muito, muito. Só que eu tenho uma entrevista agora, não sei nem como deixar. Ah, tu tá indo fazer entrevista no shopping? Só se você. Pode esperar? Ah, esperar eu não posso porque eu preciso atender outros clientes, né? E aí não dá pra esperar. Caramba. E agora? Ah, não sei. Você pode passar o teu WhatsApp? Posso. Claro. Vou te chamar amanhã, hein? Por favor. Tá, deixa eu só bloquear aqui. Fala aí pra mim o seu WhatsApp. É. Coloca aí, né? Coloca aí pra mim que é melhor, né? Tá dando certo, família. Tá aqui. Tá salvo? Tá. Fechou então. É... Vou dar um toque aí. Aí depois eu salvo aqui, tá bom? Mas não esquece, tá? Oi? Não esquece. De chamar? É. Não, vou chamar sim, vou chamar sim. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que eu chamo. Eu vou chamar sim. É isso, tá? Não esqueci do que o que eu chamo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 扯e black... BOOM Tchau, tchau. Tchau, tchau. Do que? Tchau. É, acho que é aqui Facilitou Pode ser aqui? Pode Tem certeza que não dá pra você esperar nem um pouquinho? Esperar um pouquinho? Não dá, pô, não dá porque já deve ter até outro Outro cliente aqui pra atender Mas eu te chamo amanhã, pô Te chamo, tá? Ficou 20 reais, tá, a corrida Tá, obrigado, tá? Tchau, amanhã a gente se fala Tá bom Tá bom, tchau Então galera, a gente tá aqui no motovlog, né mano Vê se a gente tem alguma coisa Que Tempo de frio, mano, pega nada Só fia um longe Vamos descer aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui na rua Olha Oi, tudo bom, moço? Tudo ótimo Agora não dá, agora só gravando Mais um dia a gente grava Tá bom Tchau Ai caralho, achei que ele era ela Caralho Achei que ela era ela, mas ele é ele Ai caralho, olha a outra ali Meu Deus do céu Nossa Nossa Que boqueta, louco Oxi Caralho, mano Um frio desse povo trabalhando Meu, mano É o seguinte Hoje estamos aqui na pracinha aqui XJ já tá preparada lá Hoje nós vamos gravar o famoso Desafio Mendigo da XJ6 Então Tamo junto Vamos ver no que vai dar aí Se liga no vídeo Ô mano, beleza? Tranquilo Tranquilo mesmo Ô mano Deixa eu te dar ideia aqui Tem uns dias já que eu não como Domingão aí Tarde pra caralho Pessoal passando com o rango aí Frangaçado Tô morrendo de fome Se eu não arrumo uma nota aí Pra comprar um dia Pra comprar um dia Me arrumo um dia aí Pra comprar um rango não, mano? Ah mano Cris, velho Não sei nem como trabalhar Não sei nem como trabalhar, cara Esses caras aí Não consigo não, velho Vou comer, vou comer, mano Não é cachaça, não é droga, não Não sou drogado, não Aparece? Aparece? Tem aparência, mano? De drogar, cachaceira? Aparece mesmo, velho Ó Os caras me humilham aí Me chamam Ó, mentira Vinte contão, mano Nossa, esse aqui Ó, frangão assado ali, velho Da hora Nó, demorou Tranquilão, então, mano Ó, valeu Você salvou, velho Mas você não consegue emprego Não, meu nome é Fred Qual que aconteceu? Demorou, Felipe Valeu Vou ir pra frente aí Tem a avenida ali, né? Demorou Ô, mano Ô, 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 Felipe Deixa eu te perguntar Você não... Você não... Cê não... Vão lá, tê Vão lá, tê Vão lá, tê XJ6 Top demais, né? Olha aí Você pediu dinheiro aí Você pediu aqui, cara Mano, não Peraí, sô Ô, peraí, peraí, sô Me dá minha chave, hein? Não, XJ6 Comprei ela, né, cara? Comprei Aí tô Desempregado aí agora Desempregado aí pedindo E você comprou, pão Eu comprei pedindo Dinha de trouxa, hein? Uai, irmão Aí cê tá me tirando, hein? Não, ei Não, velho Você tá me tirando, hein? Pedindo de trouxa Não, mas... Então, me dá a chave, então Na boa vontade, hein, cara? Me dá a chave Me dá a chave Me dá a chave na boa vontade, então, ei O que cê tá aqui, né, agora? Devolve mirar o dinheiro Ah, porque cê tá indo pra cima de mim, hein? Não, então me dá a minha chave, 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 aí, cara não dá minha chave aí cara não dá chave isso que que você vai fazer não bate não te pediu dinheiro eu não tô roubando você tá roubando minha chave eu não te dei a chave eu não te dei a chave não você me deu dinheiro eu não te dei a chave peraí 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 vai embora ai cara então 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 já devolvido a verdade a chave aqui não dá o dinheiro é trouxa mesmo tem nem xj tá andando a pé tá andando a pé tá andando a pé oi joe de vermelho beleza mano tranquilo desculpa aí te chamando assim não sei seu nome tal boa tarde beleza o mano deixa eu te falar é tem uns dias aí que eu já não comemos aí hoje o pessoal aí nossa domingão cara pessoal passando frangão assado aí não é a frente ainda não dá vontade de comer mais ainda tá entregador trabalhador não mano eu tô desempregado fala foda demais você não tem um dia para mudar um rango aí não mano nossa você tá pode ser pode ser ó ajuda demais cara qual que é o seu nome? qual que é o seu nome? Fábio deixa eu limpar a mão que foi mundo cara prazerão viu valeu viu Fábio meu nome é Fred você não consegue o trampo pra mim de entregador não? Fábio cara no momento lá eu não tô fazendo nada mas tudo demorou valeu mano tamo junto é nóis valeu falou boa entrega aí pra você aí ô mano deixa eu perguntar você tá bom a gente tem um rango aí de 50 centavos aí é minha xj6 top demais né ah mas você tá com dinheiro? uai tô aí tô com fome tô querendo comer tô consegui nem colocar gasolina na xj mais é mas não quero deixar o carro aí é que você tá com dinheiro cara pô a gente tá com um rango aí né não mas trouxa eu tô querendo só um rango aí tá que me dá 50 centavos aí ah você tá precisando de dinheiro cara? você tá mais necessitado que eu né? ô cheguei 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 Não, 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 peraí, 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 na moral mesmo, eu vou te devolver seu 5CW, toma mais tempo, conta aí, fica pra tomar mais tempo, ô véi, tô te dando a humildade aqui, mano, tô te dando a humildade aqui, é um trouxa mesmo, é um trouxa mesmo, eu ganho dinheiro é ganhar dinheiro de trouxa mesmo, é embaçado, louco. Sei lá o que que tá acontecendo aí, viu? Olha, que loucura de meu Deus é essa? É logo o comando, fi. Tô falando pra vocês, eu vou meter um H aqui, vocês estão ligados. Tô falando... Tio, eu tenho que meter um loucão. Isso que vocês viram aí no vídeo, né, eu passei tinha nada. Você acha que eu vou pra lá? Eita, frio, não voou nada, a traseira toda raspada. Os bons na branca, naquele modelão. Tio. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma